Bicho, eu adoraria... Seu antigo mestre, mandou você fazer a esposa dele... A Sigru é importante pra você desde que te conheço. Nenir, fale mais de como conheceu melhor a Sigru. Certo. A Lissandra era importante pra você. Por que você disse que seus sentimentos eram complicados? Porque ela era uma... Sua primeira esposa. Sua primeira esposa.